Essa hembra é esmala, essa hembra será anel Fala logo, responde Tereza Salta ela, infeliz Sai daqui, sai logo daqui Mariano, que bom que eu sou Infeliz Anda, anda, levanta, me encara Levanta, Arthur, levanta Você enlouqueceu, imbecil Você não vai se aproveitar da Tereza Ela gosta de mim Mentira, ela gosta de mim Repete isso que eu vou quebrar a sua cara Vem, que eu quero ver Chega, chega Mariano, chega Chega, chega, para Eu sabia, Tereza Você me ama Não é por causa de um Não paro de pensar em você Eu falei que não O que está fazendo aqui, Nico? Fica tranquilo Tranquilo, eu vou ficar quando eu te colocarei na cadeia João, chama a polícia Está bem, doutor Vem cá, Nico Me solta, cara Não estou fazendo nada demais Eu só vim trabalhar, é sério Não Você tem que pagar por tudo que fez, Nico Está confundido, Mariano Se acalma Ou senão, quem vai pagar essa conta vai ser sua doutora Se tocar na aurora, eu te mato Fala o que você sabe do Nico Fala, fala Você quer terminar o nosso compromisso? Vai ser melhor, meu amor Como você se atreve a me ofender assim? Queria me ver? Estou aqui Você é um desgraçado Essa hembra é mala Essa hembra se dá Você é um desgraçado Você é um desgraçado Eu 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 eu